Olá pessoal, tudo bom? Estou começando mais um vlog com vocês hoje. O vlog de hoje me ensinar para vocês de fazer um café da manhã bem rápido, bem simples, com apenas dois ingredientes. Seria granola, mix de granola e iogurte. Muito simples de fazer, nutritivo, rápido, te sustenta para o dia inteiro. Rápido, gente, vocês não vão acreditar. Muito simples de fazer. Vamos lá assistir? Então, gente, vamos começar a fazer o nosso iogurte com granola. Super simples de fazer, rápido, fácil, nutritivo, sustenta para o dia todo. Vamos precisar de uma embalagem dessa aqui, de mix de granola. Ele tem suquilhos, granola, tem aveia em flocos grossos. Eu comprei essa embalagem aqui, ó. É um mix de granola. Então, vamos lá. A montagem é super simples, gente. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um pouco do iogurte. Pode ser qualquer iogurte, gente. Pode ser o de garrafinho. Eu estou usando esse de copinho, porque eu vou fazer pouco. Você coloca um pouco aqui no fundo. Pode ser iogurte desnatado, iogurte integral. Eu vou colocar essa colher aqui de sobremesa. Tem castanha aqui também no meio. Tem ameixa seca no meio desse mix aqui. Coloquei um pouco, gente. Vou ser. Feito. Coloquei um pouco. Agora eu vou colocar mais um pouco de iogurte. E mais um pouco de granola do mix, né? Olha que só. Pedação aqui de castanha do Pará. Tá vendo? Deixa eu ver. E agora eu vou colocar o restante do iogurte. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Se quiserem picar uma banana, colocar em cima, gente, fica uma delícia. Fica a critério de vocês. Eu gosto dele só assim. Eu faço sempre bem pouquinho, porque aí eu tomo essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Muito simples de fazer, gente. Uma delícia. Pois é, gente. Como vocês puderam ver, muito simples de fazer esse iogurte com granola. Eu geralmente faço um dia anterior, porque de manhã cedo, quando eu saio pra trabalhar, eu saio muito cedo. Então eu gosto de deixar pronto, armazenado na geladeira. Coloco um plástico PVC em volta, envolvido no meu potinho. como e logo em seguida eu vou trabalhar. Muito gostoso. Vou bem sustentada. Tem muita vitamina. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E compartilhar esse vídeo também com os amigos nas redes sociais. E lembrando de deixar sempre o sininho de notificação aqui embaixo, gente. Ativo pra vocês receberem todos os vídeos em primeira mão. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.